Fala galera, bora de segundas calientes? Hoje eu botei bem coloridão aqui, eu acho que vai ficar bem alegre e divertido pra gente descobrir qual que é a vibe que você passa na hora H, tá? Qual que é a sua vibe sexual que a gente vai olhar. Tá até combinando com a unha, olha só. Hoje tá uma coisa louca aqui. Mas, né, pra combinar com esse... Ai gente, esse ardor, esse quentor que vocês são, né? Quentonas, vamos lá. A gente tem a pilha 1 com o... Seria, né, o cavaleiro de paus, mas vai. Pilha 1 com a ágata rosa, pilha 2 com ametista, pilha 3 com quartzo lavanda. Então, ágata rosa, ametista e quartzo lavanda. Não parece, por exemplo, que tá no sol, mas essa pedra é roxa, tá? Ela tá no sol aí, ela não parece muito. Tá? Vou agora dar uma reduzida aqui. Aí, acho que eu vou até aproximar mais. E vamos começar. Vou deixar aqui, a galerona lá. E vamos começar. Tirar o baralho dos animais. A gente vê. Qual é a vibe que a galera da pilha 1 passa na hora H? Qual é a vibe da hora H? Galera da pilha 1. Qual é a vibe sexual da galera da pilha 1? Caiu aqui. Qual é a vibe sexual da galera da pilha 1? Será que vai dar isso aqui? Vou deixar aqui Cara, um monte de carta boa também Extra Eu vou deixar aqui do lado que tinha caído Que são essas duas aqui Pra fazer a leitura Vamos lá Acho que dá até pra dar uma diminuída Eu tenho mais espaço Deixa eu ver Aí, pronto Deu Vamos continuar aqui Com a minha galerinha Olá Coloridona Tá Dois baralhos ainda Chega pra cá Qual vibe? Opa Aí Qual vibe que a galera da pilha 1 dá Na hora da Como que elas parecem? Qual a vibe sexual da galera da pilha 1? Tá Essas duas são parecidas Deixa eu deixar aqui E Por último O nosso baralhinho, né Sexual Magic Tarou Que é o baralhinho sexual Vamos lá Que vibe Que a galera dá na hora H Galera da pilha 1 dá Que vibe na hora H Vai que a galera da pilha 1 dá na hora H Ai Vamos lá O louco Boa, nem lembro Acho que caiu ao contrário Acho que caiu em pé Eu acho que tá mais pra o contrário aqui Sol Ou não Ou pode ser Sei lá Aqui caiu diferente Caiu o sol Olha só Vai ser muito diferente Entona Caiu o sol A lua E limita Temperança Tá Acho que aqui Tals E Chegar pra cá Vou botar aqui Tá Pilha das bagunceiras Aqui tá uma zona Caiu dois sete de ouros pra você Caiu de borondeque aqui também Um sete de ouros no baralho sexual Que são essas cartas aqui Essa e essa Bom Vou botar aqui que elas são parecidas O que que acontece Aqui cara Você igual Você veio com aquela Aquele corpo todo quente ali pelado Né Você veio com ela Você seria essa pessoa aqui Tá vendo Essa Você seria esse cavaleiro de paus aqui O que que acontece Na hora H Na hora né De fazer as coisas Ou o que as pessoas acham Né Como você seria As pessoas acham que você seria Meu Muito quente Muito quente Rei de paus aqui As de paus aqui Quatro de paus aqui Assim É uma quentura Que assim Não tem como Tipo esse sol quente Aqui batendo agora Então você é uma pessoa Que você tem muito fogo Tá Você tem muito fogo E coisa assim Mas parece que você sabe O que você tá fazendo Tá Aqui você passa Sem pressão De ser mestre Além disso Você Por ter essa Por ter essa energia de paus Em você Muito paus Outra coisa Caiu de Ali de fundo de deck Também Não foi do boron deck Foi fundo de deck Eu levantei E tinha caído Essa carta aqui do tigre É a rainha de paus Então você é o rei Você é a rainha de paus Você é o as de paus É muito fogo As pessoas sabem Que você tem vontade De fazer as coisas Então assim Aqui eu acredito Que você faria de tudo Vê a carta do louco aqui Sabe uma pessoa Que toparia tudo Pelo menos Sei lá Uma vez É mais ou menos isso Então as pessoas Eu acho que julgam Que você Tem cara Pelo menos De que mano Gosta do negócio Do trem Você gosta aqui Só que aqui Vem um negócio especial Que além dessa quentura Além dessas coisas Que você Consegue fazer E coisas assim Você veio Com esse poder Inspiracional De inspiração Você parece criativa Você parece que vai fazer Altas coisas mirabolantes Na hora H Tá Parece que Sei lá Você vai levitar Você faz as pessoas Levitarem Porque essa moça Aqui tá levitando Ela tá tipo Como é que fala Ela tá tipo Pelada E levitando aqui Eu acho que você Pode levar as pessoas Pras alturas As pessoas acham Que você faz um ótimo par Porque olha só O que tá escrito aqui Pessoas ímpares Formam pares perfeitos O que acontece É que você é muito Segura de si Então eu acredito Que você não tem vergonha Na hora que eu falei Segura de si Deu 7 7 Se você gosta desse número Se esse número Tem a ver com você Depois dá uma olhada No número dos anjos O significado do número 7 E ó Desculpa Olhei 7, 7 Caiu carta 7 Caiu duas outras cartas 7 De pentacles aqui Não Esse é o número mesmo Dá uma olhada No número 7 aí O 7 Ele é equivalente A carta carro No tarô Normal E ele fala sobre Sempre seguir Fazer as coisas Com propósito Fala como Assim Você seguir adiante Na sua jornada Com o propósito Que você veio fazer Aqui na vida Então pode indicar Que você As pessoas acham Que você vai fazer sexo Apenas com propósito Quando você vai Você se compromete A fazer Você faz o trabalho direito Você faz um negócio decente Aqui veio a carta Do 7 Né Essa carta aqui Pra mim Dessa da abelha Seria equivalente Pra mim Um 8 de ouros Tá Outra coisa Não caiu muita copas Aqui Além do 10 de copas Aqui Não Caiu 8 de copas Também Mas já vou falar Sobre isso Caiu muito mais Eu acredito que Ouros e paus Tá Então a sua energia Maior é fogo A pessoa vê o fogo Que tem você Você parece uma pessoa Quente As pessoas veem E ficam assim Né Essa Essa dá conta Essa vai fazer Um negócio muito louco A carta do louco Aqui Em conjunção Com o The Hummingbird Que é o Beija-flor Fala sobre Essa sua Criatividade Essa sua inovação Esse seu Não tem medo Pra começar A experimentar E você Mesmo que você Nunca fez Ou que você Não tenha feito Acredito que você Seria uma mestre Em fazer isso Se você Nunca Teve relacionamentos Você Parece que é uma pessoa Que se relaciona muito bem Ou você é mestre Na hora do Na hora H Na hora do Vral Você vê a carta do leão E outra coisa Vê a carta do unicórnio E aí tem muito a ver Com esse set Que veio muito aqui Que é a carta do propósito Que fala sobre Você Entrar em sintonia Com seu parceiro Aqui a gente já fez Outras tiragens Na verdade a gente faz Quase toda segunda Essas Tiragens sexuais Tirando a que eu dei Uma paradinha Mas por exemplo A gente fez uma Que falava Eu gravo algumas Outras não Mas falava sobre Se não me engano Era o leão também Eu acho que era A carta do leão E aí nessa pilha Ela falava Só que eu fiz há muito tempo Mas ela falava Essa pilha Que você tem Esse potencial De sexual healing Que tipo Pode ser uma pessoa Que até não transa Com muitas pessoas Não faz A relação sexual Porque você tem Esse potencial de cura Quando você vai Se relacionar com o parceiro A sua energia Cura a energia Das outras pessoas Então pessoas Que são mais Mediúnicas Ou pessoas Que são mais empatas Não podem misturar Tanto a energia Com o de outras pessoas Porque senão Dá uma trava E coisas assim Então nesse sentido Aqui eu acho Que você Eu acredito que as pessoas Vem que você tem Esse potencial De imaginar O que elas querem fazer Eu acho que aqui Você pode imaginar Até na conversa Entende? Você tá paquerando Um boy Você tá paquerando Um crush E até o jeito Que você fala A pessoa fica Me vê aqui molhada Sabe? A pessoa fica molhada A pessoa fica aguando Sabe? Os caras aguando Depende do que você gosta Quem sabe? As minas molhadas O caras aguando O cara quer muito Sabe? As pessoas querem muito Te pegar Porque tem muito fogo Né? Ver que você aqui É fogo puro Mano Um rei de paus Rainha de paus É... Meu Tezidões Tezidonas do tarô Né? Aqui você faz E acontece Outra coisa Veio o sol E a lua Por você ter Eu acho que Esse espírito mais Me veio muito fogo Aqui, né? Eu acho que sou Uma pessoa iluminada Me veio fogo Me veio quentura E muito entusiasmo Tô falando Entusiasmadamente Aqui falando Você parece uma pessoa Que topa tudo Você pode parecer Também até uma ovelhinha Mesmo você tenha Vamos supor Você tem Às vezes você tem Cara de princesa Tem cara de santa Mas por dentro A pessoa consegue Sentir energeticamente Esse fogo seu Entende? Então E essa inocência Pra testar as coisas Ah, vamos testar isso Ah, vamos testar isso Você tem cara De que testaria as coisas Sabe? Testaria De que Faria coisas criativas Principalmente The Homemboard Foi a primeira carta Que caiu Desse baralho E fala sobre isso Aí eu não posso Deixar de pegar Aqui essa carta Que é a da Cosmic Egg E a do Unicórnio Pra te falar Desse Kundalini Rising Aqui você pode Tocar o seu parceiro De alguma forma Pra ele virar Uma pessoa espiritual No ato E coisas assim Você pode curar Você pode alinhar O chakra das pessoas Aqui você pode ser Assim, né? Bruxinha mesmo Pode ter vindo Como se fosse uma Sacerdotisa Alguma coisa nesse sentido E sete de ouros Sete de ouros E essa carta da abelha Me fala sobre O trabalho que você tem É... A energia que você Colocaria Para satisfazer O prazer Do parceiro Em você também Por exemplo Como você é uma pessoa Que eu acho que não tem Aqui você não tem Muitas papas na língua Que você fala mesmo Que você fala Cara, eu gosto disso Eu gosto daquilo E tal Você é uma pessoa Mais madura Acredito eu Né? Pelo menos segura De si Daquilo que você gosta Então você falaria E aí você Faria com propósito Sexo Sabe? Tipo assim Na medida de atingir O orgasmo do parceiro E o seu também Né? Então veio o sete de ouros Aqui fala sobre O trabalho duro seu O trabalho duro A paciência que você tem Para poder fazer As pessoas chegarem lá Né? E você veio como Muito paciente aqui Que é a carta da temperança Então você não desiste Sabe? Uma pessoa que vai lá Vai ficar fazendo E não desiste Mas você tem muito foco Você é empolgada também Tá? Dez de ouros Também fala sobre Essa solidez Aqui você entrega O trabalho Ou pelo menos Essa vibe você passa Você passa A vibe de uma pessoa Muito quente Que vai fazer o trem Bem feito Não tem nem o que falar Além disso Pode ter uma conexão especial As pessoas às vezes esperam Eu acho que você vai Adivinhar o que elas querem Onde que elas querem ir O que elas querem chegar Onde você vai fazer com isso E que você vai ser criativa Então as pessoas Aliás Tem uma Nossa Aqui esperam bastante de você Entendeu? Porque você pode apresentar A ser muito quentona É isso aqui Aqui você faz e acontece Não tem Como é que fala? Não tem muito Papar na língua Não tem muito Ai não Não vou fazer isso Ah não vou fazer aquilo Vai fazer sim Pelo menos uma vez Você vai A pessoa acha Que você vai fazer aquilo Você é mestre Né Da entrega Aqui você prometeu Cumpriu Aqui você entregou A pessoa acha Que você vai entregar Né E vai satisfazer muito Ambos né Dez de copas Fala sobre isso Ahn Tem a carta da lua E a carta do sol As vezes é claro As vezes não é claro As duas Cara Ou cair ao contrário Ou cair em pé Mas como veio Muita carta de pausa Eu acredito que você Seja muito Assim Iluminada e clara Com as suas ideias Eu entenderia A lua ao contrário Vai Mas assim A lua também fala Sobre paixão E ela fala Sobre intuição Eu acho que tem Tudo a ver As duas em pé A força do paus E coisas assim A sua força energética Para fazer as coisas Ao mesmo tempo Você é ligada Com a intuição Então equilíbrio Igual Pessoas ímpares Formam pares Perfeitos É como se você Tivesse realmente A temperança Você fosse o equilíbrio Se tivesse em união O seu equilíbrio Do feminino E do masculino Então você sabe Agradar as pessoas Porque você é uma pessoa Ímpar Então é mais ou menos Aqui E as pessoas Podem achar Que você Pratica sozinho Isso direto A carta do Eremita Porque tem a carta Um cara Meio que solitário Segurando uma vela Que parece O trem E parece que está fazendo Essa masturbação Nesse sentido Beleza Então a pessoa Às vezes pode A galera pode achar Que você faz isso Constantemente Se você não tem ninguém Que é o oito de copas Se você não tem ninguém Ou alguém se foi Oito de copas Fala de um afastamento Emocional Romântico e tal Se você não tem ninguém Você faz isso direto E assim Eu não acho Que você é frio aqui Mas você pode Passar por exemplo A sensação de Você vai e faz Um trabalho feito Etc Mas as vezes Não tem tanta emoção Mas tem o dez de copas Aqui Eu acho que isso Significa mais que Se você não tem ninguém Nesse exato momento Foi embora mesmo Amando Você faz Com você sozinha Você não se deixa Como é que eu falo Você não Não se deixa na mão Mais ou menos isso Tá Você faz Ou você faz isso Muito bem com as pessoas Né Se você é daquelas pessoas Que não fizeram nada Só atiçam as pessoas Você faria isso muito bem Aqui também me parece Uma espanhola Né E coisas assim Você Acho que dá vibes De que faz isso maneiro Veio só aquela carta ali Né De corpo pelado Assim Que mais mostra De resto Eu posso dizer Que seu corpo todo Parece ser Uma delícia Uma coisa gostosa Assim Dentre isso Peitos Coxa Galera Não trouxe os bilhetinhos Né Eu tô Viajando Não tô em casa Então eu não tenho os bilhetinhos Que geralmente tem as partes do corpo Mas quando eu voltar pra casa Eu faço Né E tô procurando comprar Novos baralhos também Sexuais Que eu vi na internet Basta saber se vai chegar Mas é isso aqui Então aqui Parece que você dá conta do recado Você é muito quente Muita carta de paus Você pode ter conexão espiritual Né Com as pessoas que você faz Você é muito criativa E você Não tem papas na língua Você sabe o que quer E você fala pro parceiro Espera que ele atinja E aqui você com certeza Parece que vai atingir Né Que veio 10 De copas Então ele tem Né O parceiro seu É muito sortudo Porque ele teria certeza Que né Você consegue fazer essas coisas Pelo menos Essa é a vibe Que você passa Que aqui você Dá muita conta do recado Aqui você É Do balacobaco Aqui Que entona demais Sabe o que fazer Sabe Mesmo que tenha feito Muito pouco Ou não tenha feito Há muito tempo É Essa vibe que você passa Mesmo se você tiver Carinha de santa Inocente Né Que vê a carta ali também Da ovelhinha Que fala sobre isso Beleza galera Por enquanto É só isso que eu tenho Pra vocês Da pilha 1 E Vejo vocês Na próxima Então bora Pra galera Da pilha 2 Os eletrizados Né Bem eletrizante Aqui Vamos lá Tirei muita carta Pra pilha 1 Espero tirar menos Pra vocês Vamos ver Acho que vou até Dar um zoomzinho Melhor aqui Vamos lá O que Qual é a vibe sexual Que a galera da pilha 2 Passa Qual é a vibe sexual Que a galera da pilha 2 Passa Qual é a vibe sexual Que a galera da pilha 2 Passa Tubarão É aqui também Aqui talvez você seja Mais bruxinha ainda Do que a pilha 1 Aqui tipo Certeza de bruxaria Vamos lá Você sabe Dos paranauê Real oficial Vamos lá Opa Que eu botei o coelho Aqui Nas segundas calientes Galera Qual que é a vibe Sexual Que a galera da pilha 2 Passa Qual é a vibe sexual Que a galera da pilha 2 Passa Qual é a vibe Sexual Qual é a vibe sexual Que a galera da pilha 2 Passa Me veio pomposa Bonita Cheirosa Engraçada Me veio várias coisas Na cabeça Aqui Ai 2 2 cavaleiros de ouro Pra você Aqui você é uma pessoa sólida Aqui você pode ser vibes Não sei por que Mas me veio na cabeça Mais mulherão Assim Sei lá Mesmo se eu for um cara Você pode ser vibes Ou mão Pela pompa Dessa pessoa Que tem aqui E ai você pode Eletrizar as pessoas Porque elas nem imaginam Que elas tenham uma chance Com você Tá De qualquer forma Então vamos lá Qual vibes Que a galera da Pilha 2 Passa Qual vibes Que a galera da pilha 2 Passa na hora da Qual vibes Qual vibes sexual Pra galera da pilha 2 Eu tinha caído aqui Vamos lá Eu acho que aqui Você é de alguma forma Meio inacessível Não sei explicar Você passa essa impressão De ser inacessível Vem aqui E vou botar de Borondé Que é essa carta Aqui Tá Que é a 4 de paus Vamos lá Pô Também Ai lotei de carta Também nunca tenho Um tempo O que que acontece Aqui você é 100% bruxinho Tá Não vou negar não Vem a carta do corvo E vem a carta do unicórnio Que fala sobre Essa sua Conexão Sei lá Cara espiritual Essa conexão sua Empata Que você tem noção De que as coisas acontecem Você é muito sensível Tá Então por exemplo Se você realmente Se tirar Da vida Pra resolver fazer o negócio Você vai fazer direito Só que como você tem Esse ar espiritual Você pode ter uma aura Energética Que as pessoas Não entendem direito Você pode ser aqui Mal compreendida E muitas pessoas Terem medo Me veio na cabeça Esse negócio de mulherão Você pode ser mulherão E aí você confundir A cabeça das pessoas Porque olha só Eu tô olhando pra esse Esse 8 de ouros Né Que parece Só que Tô vendo como se fosse Redemoinho Eu sei que são Pentacles Né Mas parece pra mim Pentagrama né Parece pra mim Que tá O olho tá girando Sabe Igual esse Esse cavaleiro de ouros Confuso aqui Eu acho que você Deixa as pessoas confusas Você deixa as pessoas Eletrizadas Porque você é Meio hipnotizante A partir dessa sua Aura energética De bruxinha De bucharia Coisas assim Me parece que Assim Na vida real mesmo Você é meio Espírito livre Você é engraçada Você é leve Veio duas cartas Do The Joker aqui né Que pra mim seria Meio que a carta do louco E coisas assim Então você é meio Espírito livre E pode ser meio Incompreendida Né As pessoas podem achar Que você Vai fazer umas coisas Malucas também né Porque pra mim Eu conecto essas duas cartas Com a carta do louco Então as pessoas Não sabem direito Porque você tem Imagina Essa Você tem todo esse brilho né Em volta de você né Você é uma pessoa É uma incógnita Então as pessoas Não sabem né Meu Deus O que que ela sente O que que ela vai fazer Coisa assim E a carta do tubarão Fala disso também Então aqui você pode saber Esconder muito Seus sentimentos né E as pessoas Não entenderem direito E a carta do shark Fala sobre isso Tubarão sente muito Mas não fala né Tipo assim E ele é mal compreendido Igual eu tinha falado Ele só vai atacar Se ele foi atacado Então me veio uma vibe Meio escorpiânica Aqui tá Então assim Que você segura o ouro Você esconde o ouro né E você tem essa energia Sua misteriosa Aqui você é misteriosa Você é bruxinha As pessoas acham Que na hora H Você vai fazer Umas coisas malucas Que você pode Aqui me veio aquela música Por spell on you Because you're mine Então você bota feitiço né Nas pessoas e coisas assim Você hipnotiza as pessoas né Então aqui você também pode De alguma forma ser verdadeira Ter uma Como é que fala Você pode não ser muito Papa na língua Você pode ter uma língua cortante Né Você pode não ser Uma pessoa muito fácil Porque veio aqui de Cavaleiros de espada também Então o jeito que você fala Se comunica muito rápido Inteligente Então acho que as pessoas Podem não dar conta É como se você Acho que estivesse Num patamar diferente aqui Aqui você é uma pessoa Meio Como que eu posso dizer Cara Exótica A vibe que você passa É exótica Tá Mas me parece Que se você quiser O que acontece Se você quiser Você consegue ser carinhosa Você consegue ser generosa E você consegue ser amorzinho Só que assim Tá dentro de uma capa De Me veio de doce De doce no sentido De ser doce né Que você faz Aqui você fica fazendo Charminho Coisa assim O que que parece Me parece que você Não é muito tolerante A pessoas que se acham inferior Tipo assim Ah ficar mimizando Essa é a vibe que você passa Tá Imagina uma pessoa pomposa É isso cara Pomposa Cheirosa Toda arrumada Aparecendo essa moça aqui Tá E essa carta também Fala de solidão Solitária sozinha Você pode aparentar Sempre sozinha Porque você tá Num outro patamar Entende Tipo assim Ser uma pessoa Mais ou melhor Do que as outras Pelo menos Parece isso Na cabeça das outras pessoas Você pode se colocar Nesse patamar Mas as pessoas Acham que você É isso Faria as coisas Como é que fala Você se quisesse Trabalharia duro Fazia umas coisas Malucas Tá Né Divertidas Eu acho que seria divertido Sair com você Se você quisesse Né Se você desse o ar da graça De dar uma chance Pra alguém Né Que você seria Muito generosa Você seria Até amorzinho Sabe E coisa desse sentido Mas o que ressalta É muita carta aqui Sobre esse brilho Né Essa bruxaria Sobre a pessoa Não te entender direito Sobre você Não ser tão bem Compreendida Mas assim Se você se relacionasse Acredito que você faria Isso com propósito Sabe Carta da Tarântula Fala sobre isso Que você faria Tipo bem feito Só que elas não sabem O que esperar aqui Aqui você esconde Muito bem o jogo Por isso que eu falei Uma vibe meio escorpiana Assim Você vai Joga sensualizada Dá uma sensualizada No olhar Sabe Assim Hum O que que faria Mas você deixa as pessoas Confusas Sabe Tipo esse gata Que mordendo a própria mão Meu Deus O que eu vou fazer Qual que é a próxima coisa Será que eu dou conta Eu não sei Né Que que eu posso fazer Coisa assim Mais ou menos isso Por que Porque parece que você É Sabe assim Você é bem sozinha Sabe Você se dá bem sozinha Você Não sei Parece que não precisa De ninguém Coisas assim Você pode ter respostas Muito inteligentes Irracionais E aí as pessoas Não sabem O que fazer Mas elas morrem De vontade Isso dá muita vontade Pra elas de ter Um encontro com você Que vem a carta aqui Do quatro de A quarta Quatro de paus O que que acontece Aqui você parece Unattainable É uma pessoa Que você não consegue Conquistar direito Porque tá num outro patamar Então aqui você parece Que tá Muito impalpável Etérea E aí eles nem imaginam Como você seria Porque elas nem acham Que conseguem te conseguir Entende É mais ou menos isso É como se você fosse Muito Mano Preciosa Diferente Então o que elas querem É ter um encontro com você O quatro de paus O que elas querem É ter união E o que for Pra ser Vai dar lucro Mas o que que elas acham Elas acham que vocês São diferentes Que vão fazer coisas loucas Então Mas elas não conseguem Pautar direito Porque às vezes Eu acho que você pode ser Mal compreendido Você é misteriosa aqui Então o que Qual vibe que você dá De misteriosa De que vai fazer Umas loucuras Que é diferentona E que se você quiser Você pode ser Muito carinhosa Muito bondosa Fofinha Sabe Você consegue fazer Coisas diferentes Assim Só que você é muito Inteligente e racional Veio Veio Rei de espadas Que é o que Mano Acho que se vacilar Você corta a cabeça É mais ou menos isso E você não tem paciência Pra mimimi aqui Então aqui Eu acredito Você não dê trela Pra ninguém não Sabe Uma pessoa meio mais Reservada Meio que Não dá tanta trela E aí As pessoas não sabem O que pensar Aqui você Esconde o jogo bem Né Mais ou menos isso Aqui você consegue Esconder bem Esse jogo Chega pra cá Aí vocês comentam Isso mesmo Se parece Se não parecer Porque aqui é muito específico Né Eu escolheria Outra pilha Beleza galera Um beijinho Pra pilha 2 Agora vamos para a pilha 3 Last but never The list Com o cavaleiro de copas Fofinho Vamos lá Galerinha da pilha 3 Que vibe passa na hora H Que vibe a galerinha da pilha 3 Passa na hora H Que vibe a galerinha da pilha 3 Passa Será que é boa do rolê? Será que sabe fazer o estranho? Vamos lá Aqui Que vibe a galerinha da pilha 3 Passa na hora H Sexual vibes Que vibe a galerinha da pilha 3 Parece que tem A galerinha da pilha 3 Parece que tem Aparenta ter Aqui eu acho que Ser romântico Romântica Romântica É Você é romântica Com certeza Dificuldade de colocar limites Romântica Apaixonada Já falo Vamos tirar agora o último baralho Que vibes a galerinha da pilha 3 Parece ter na hora H Ou vibes sexuais A galerinha da pilha 3 Parece ter Como é que aquela música Bate coração Cachorro lá de coração Não é isso? Ó Vamos lá Aqui é o seguinte Cara Mediante as cartas Eu acredito que você seja Uma pessoa fofa Você age Como uma gazela Pra minha galera Uma afetiva e tal Combina aqui Um carinha e uma gazela Mais ou menos isso Então você age Com muita graciosidade Você é uma pessoa Graciosa Você é uma pessoa Eu acho que é isso Cara Graciosa Bela Carinhosa E coisas assim O que que acontece Aqui das duas Uma Ou você é grudadinho Você parece que é grudinho Aí você que vai saber Ou não Você coloca limite Nas pessoas Depende Porque tem o as De espadas aqui Então Das duas Uma Você pode ser grudinho E muito Sabe assim Verdadeiro Fala Cara Eu gosto de você E coisa assim E ser carinhoso Ser grudinho E tal Ou não Porque essa carta Fala sobre Colocar limites Mas assim que saiu Todas as outras cartas Parece na leitura Que você é uma pessoa Fofa Então Você aparenta Que é um amorzinho Igual essa carta aqui É uma pessoa Muito fofinha Eu até gosto Parece Aqui É fofinho Tem o coração Aqui nos olhos E tal Você veio Como uma pessoa Que eu acho que Seria muito dedicada Na hora H Que veio a carta Page of Swords Tá vendo aqui Como se fosse um cara Pesquisando a mulher Mesmo se você for mulher Você parece a vibe De uma pessoa Que pesquisa O que eu vou fazer O que eu posso fazer Para mais agradar E coisas assim Nesse sentido Aqui você pode ser também Alguma espécie Gostar de sadomasoquismo Porque aqui tem Tem Essa carta que caiu Que é bondagem Essas coisas assim Você pode gostar De ser amarrado Ou ser amarrada Depende do tipo Mas assim O que acontece Você parece uma pessoa Clara verdadeira Uma pessoa amorosa A carta que é Ten of pentacles Que é 10 de ouros E a carta 8 de ouros Abrindo e fechando Parece que você é uma pessoa Que trabalha E que você gosta De um negócio sólido Então imagina Aqui você seria Eu acho que Não é Assim Você pode ser rápido Mas devagar e sempre Você vai entregar o trabalho Porque veio carta de trabalhador E veio muita carta de homem Olhando para a mulher aqui Tipo assim Fazendo carinho Entregando rosas Entregando flores Se dedicando Você pode ser Mesmo se você for mulher Você pode ser Essa pessoa romântica Você pode ser Essa pessoa que entrega flores Ou gosta disso Então você parece ser Uma pessoa romântica Mas que gosta de trabalhar Em grupo A carta 3 de pau Fala isso Trabalha em conjunto A carta 6 de copas Fala sobre esse carinho Acredito que você seja Uma pessoa carinhosa Aqui Fala sobre isso E você pode ser sensível Ao extremo Porque a carta do lagarto Ao contrário A carta do lagarto em pé Fala sobre sensibilidade Ao contrário Eu amplificaria isso Então você parece Uma pessoa muito sensível As pessoas veem isso Me parece que você Assim A vibe que você dá Que eu acho que Que quer um negócio sólido Que é formar família Dez de ouros aqui Porque a carta do louco Veio ao contrário E a carta louco É o que? É a pessoa que começa Uma nova jornada Que quer partir Para a próxima oportunidade Coisas assim E a carta 4 de espadas Ela fala sobre Um período de cura Me parece que você Está pronta Para ter um relacionamento sério E é isso que as pessoas Vêm na hora que olham Para você Você parece uma gazela Porque você Eu acho que aqui Você só vai dar trela Para a pessoa que você Acha que você vai ter Alguma coisa sólida Né Então aqui O que que acontece Você Não tem muita paciência Porque pode ser Que também você tenha sido Muito machucada No passado E coisas assim Aqui veio o 7 de espadas Né Muita gente te enganando Então você Eu acho que percebeu O seu verdadeiro valor Que aqui veio Olha Sou rainha Sou toda minha Então assim Você é muito Assim Sou rainha Sou toda minha Aqui você pode ter visto O seu valor Você pode ter entendido O quão carinhosa você é O quão amorosa você é E o quão você merece Uma pessoa que seja assim também Você veio com a carta Da tartaruga ali em cima Que ela fala sobre sabedoria E ela fala sobre ter Como é que fala? Sabedoria na hora Né? De fazer as coisas E também seguir o fluxo Né? Então o que que parece É que parece Se essa pessoa não te der O carinho que você merece Ou não for tão fofa Quanto você E coisas assim Você não tem medo De tipo assim Cortar E seguir adiante Na sua vida Tipo assim Solteiro Sozinho e tal Porque você tá muito bem Obrigada Entende? Na vibe Ah o que que você passa Como que você passa A vibe sexual Né? O que que parece Que você faria na hora H Você parece que faria Com muito amor Com muito carinho Você estudaria o parceiro Ou parceira Depende E acho que parceiro No geral né Pode falar Parceire Não sei como é que fala Mas assim Você estudaria o parceiro E você se entregaria Quando você achar Que deve Porque você é sensível Mas você quer Alguma coisa sólida Você não veio como louco Você entendeu Já tá pronta Pra ter um relacionamento sério Então parece isso Assim pelo menos A pessoa olha pra sua cara E acha disso Acha isso Entendeu Que você quer Um negócio mais sólido Você quer um negócio mais sério Então você não teria Vergonha de falar E se ficasse cada vez Né? Mais quente Mais profundo Saindo mais várias vezes Eu acho que você Se viraria Assim Ia se entregando Com mais paixão Aqui me parece Algo que ia passando Com o passar do tempo Por causa do oito de ouros Fala sobre o trabalho duro E tal E o dez de ouros Acho que quanto mais Você ficasse com a pessoa Mais você ia se abrir E mais paixão teria Demonstraria Que você é um rei Aqui é meio que um rei De ouros Com um rei De paus junto Né? Então bastante Carta de ouros Aqui solidez Você passa essa ideia De solidez E carinho também Aqui eu acho que você É uma pessoa carinhosa Porque você escolheu Também a carta Do cavaleiro De copas Né? Então eu acho que aqui Você entendeu Seu verdadeiro valor E que se essa pessoa Não for fazer um negócio Que seja carinhoso Que entenda seu verdadeiro valor Meio que você cai fora Né? Então você estudaria O parceiro Você se dedicaria As pessoas veem Que você é dedicada aqui E faria com muito carinho Claro Sabe? Faria com muito carinho E coisas assim Eu acho que é isso Eu acho que é essa vibe aqui Que você passa Né? Que você não tá muito Você não quer muito brincadeira Porque já brincaram Com você demais Não quer que mexa Com o seu coração Você é rainha É toda sua Então você quer um negócio Mais sério Que é um 10 de ouros Né? É tipo Sei lá Quase Sei lá Formação de família Coisa assim Um negócio mais serião Você não quer Não tá no mercado Pra negócio Sabe? Você é uma pessoa séria Né? Você gostaria que Fizesse as coisas direito Com você E você É isso Você se dedicaria Você faria com Maior prazer e carinho Assim, né? Sendo uma gazela Que é o que? É difícil de caçar também Tá? Porque é uma pessoa Muito elegante e tal Mas que não é Pra Não é pra Bico de todo mundo É mais ou menos isso Beleza, galerinha? Puxar pra cá De quantas que eu tenho pra vocês Até a próxima Tchau, tchau